Olá, meu anjo! Tudo bem com você? Hoje eu vou ensinar pra você como você plantar galhos de coroa de Cristo gigante quando chega de viagem. Como desestressar ele, tá bom? Como hidratar. É um vídeo maravilhoso, não perca. São técnicas mesmo incríveis. Então, venha comigo. Olha aqui, o primeiro processo. Quando as mudinhas chegaram, ó. Então, fiz um suco de chuchô e coloquei de molho. Muitas delas vieram com essa parte. Tem que ter cuidado com os espinhos, tá, gente? Olha como vem, gente. Caem todas as folhinhas, né? Coisa mais triste, mas depois elas vão ficar felizes como está essa. Aqui são cores inéditas, lindas, maravilhosas. Eu quero mandar um abraço muito especial pra minha amiga Neguinha, lá do Maranhão. Foi ela que conseguiu essas relíquias pra mim. Gente, foram 10 dias essas plantas se estressando. Essas plantas desidratando. Vocês imaginam quando essas plantas chegaram? Eu quase choro. Porque uma grande parte delas tava com podridão nessa parte aqui. Mais ou menos um centímetro de podridão. Foi o que eu fiz. Eu cortei e deixei ela hidratando por duas horas na água do chuchu. Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Observe bem esse vídeo que vai ser muito útil pra você. E é colecionador dessa linda planta, belíssima planta. Ela é uma planta que encanta, como a rosa do deserto também nos encanta. Ela, quando ela amadurece, né? Tá velhinha a folha. A flor, ela fica verde da cor da folha. É incrível. Ela não cai. Olha, vou secar, certo? Ó. Pra não causar podridão, eu vou usar a cola instantânea, ó. Gente, isso é muito importante. Mas muito mesmo. Olha aí. Vou colocar, né? Botinha de cola instantânea. Vou usar uma folhinha, tanto faz ser dela. Aqui eu tô usando de hora por nobre, que é muito macia. Olha aí. Vou fazer isso. Vou pegar uma dormudinha pra você ver. Então, gente, é muito fácil de cultivar coroa de cristo gigante. Já tem muitos anos que eu tenho. Parece uma floresta aqui, né? De coroa de cristo. Eu tinha muita vontade de adquirir outras coisas. E essa menina conseguiu pra mim, graças a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Olha aí. Fazer com a outra. Apenas uma gotinha. Olha aí. Bem delicadinha. Então, deixa um minutinho. Essa já tá seca. Aí, quais são os procedimentos agora, Rosinha? Gente, o segredo é areia grossa. Eu já experimentei com tudo que você pode imaginar de substrato. Sempre fazendo experiência. Sempre. Porque já faz muitos anos que eu cultivo essas princesas, que eu amo de paixão. Então, eu tinha muito sonho de conseguir outras coisas. Graças a Deus. É a minha amiga neguinha do Maranhão que conseguiu pra mim. Olha aí. Essa aqui, ó. Já está com três meses. Olha que lindeza. Essa aqui já está mais ou menos, acho que só com mais ou menos um mês e 15 dias, né? Que eu descobri essa lindeza. Que aqui é uma cristata. Gente, eu queria muito saber. Se alguém que cultiva essa planta já aconteceu isso. Essa aqui é uma anomalia. Mas é muito linda, gente. Olha, está começando a florir. Então, vocês já estão acompanhando ela. Eu sempre falo nos vídeos. Todo procedimento que eu estou fazendo com ela. Então, vamos lá para o nosso galho. O que eu vou fazer? Usar a famosa areia grossa, né? Usei um pouco da água do chuchu para umedecer, gente. Só é úmida. Se encharcar, ela apodrece. Só úmida como está aqui, tá certo? Depois, isso aqui você vai colocar na sombra. E vai perceber que quando a areia estiver seca, você faz um pouco de suco de chuchu e vai borrifando. Apenas borrifando ela. Então, eu vou introduzir aqui mais ou menos 2 centímetros, olha. Vou furar com o dedinho. Aqui, ó. Fazer um buraquinho. Aqui, você vê. Ó, buraquinho, né? E vou colocar ela aqui. E vou dar uma leve apertadinha. Aí depois, se você quiser colocar uma brita, umas pedrinhas, fica bem legal. Olha aí. Viu? Ó. Rosinha, quando eu devo regar ela? Não regar não. Só é borrifar com o suco do chuchu. Você vai fazer o suco desse bendito chuchu. Que é um legume maravilhoso. Ele é rico em tiamina. Então, ele tem hormônio enraizador. Vai ajudar muito o nosso galhinho de coroa de Cristo gigante a criar raiz. Com dois meses já está começando a florear. É muito interessante. Muito interessante mesmo. E cada vez que você perceber que está seco, você vem dar uma borrifadinha. Porque cada região, ela tem a temperatura, lógico, muda. Tem lugar que a temperatura é mais fria, mais úmida. E já tem outro lugar que são mais secos. Aqui no nosso Nordeste, o sol é quente. Então, ele evapora muito rápido. Mesmo sem estar no sol. Só no vapor mesmo. Só na claridade. E é muito bom você observar. Então, não tem a quantidade de dias correta. Três dias, quatro dias. Não. É você verificar. Em três dias você verifica. Se você perceber que a sua areia está seca, aí você vem dar uma leve borrifada. Rosinha, até quando eu vou usar essa água de chuchu? Até quando você perceber que ela já está soltando desbrotinho. Após isso, você começa a usar um fertilizante. Você pode usar da Bom Cultivo, que é maravilhoso, né? Para a rosa do deserto. Que aqui é o mesmo processo de rosa do deserto. Ela é muito semelhante, viu, gente? Muito mesmo. Porque eu já cultive ela há bastante tempo e eu vou fazendo várias experiências. Então, aí você vai e começa a fazer a aplicação. Se for com o fertilizante da Bom Cultivo, a cada 15 dias. Se for natural, com pó de café, a cada oito dias você faz três aplicações. E o da Bom Cultivo, você faz umas três aplicações a cada 15 dias. Depois passa a fazer só uma vez por mês. Faça essa experiência e você vai ter um grande resultado. Então, é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Já está aqui anoitecendo, né? Nesse paraíso maravilhoso que Deus nos deu de presente. Obrigada, Senhor. Sou muito grata a Deus, né? Por eu ter realizado esse sonho. Espero que se você tiver algum sonho na sua vida, nunca desista. Porque quando eu comecei aqui, eu fiz o projeto, né? Deus me deu sabedoria para fazer. E as pessoas, em vez de me estimular, né? Me desanimavam. Diziam que eu nunca ia conseguir, que eu não tinha dinheiro para isso. Mas Deus é misericordioso durante 15 anos, né? Graças a Deus eu consegui. Não está terminado. Mas Deus vai me dar vitória, como eu tenho dado sempre. Então, eu sou muito grata a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, interagisse com o nosso canal. Deixe o seu likezinho. Não custa nada você, né? Dá um joinha aí que eu vou ficar muito, muito feliz. Eu lhe ajudo e você me ajuda. Então, vamos ser luz onde nós estivermos. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, o mal volta para você, tá bom? Então, um beijão, ó. No coração da nossa amiga Rosinha Vida Saudável. Excito.